Oi pessoal, seja bem-vindo a mais este vídeo aqui no canal. Hoje venho falar para vocês da grifinha, essa linda planta de folhagens ornamental e eu vim mostrar para vocês a arte floral dela. Olha só pessoal, ela nasce esse pendão floral, aí nasce vários botõezinhos e depois vai se abrindo essas florzinhas ao redor. Tem mais ou menos umas oito florzinhas neste pendão floral, ainda tem mais para abrir, olha só, esse botãozinho, esse e mais outros aqui no centro. E ela também é conhecida como amarilha azul, mas a florzinha dela é lilás, não sei por que amarilha azul. E as folhas dela, pessoal, tem esses risquinhos brancos, também é muito ornamental a folhagem dela. E para fazer reprodução de mudas, pessoal, é através de bulbos. Tem vários bulbos aqui dentro desse vasinho e olha só como já está cheio de raízes neste vaso, pessoal, já está precisando de um novo espaço maior. Como eu falei, para fazer reprodução de mudas é através dos bulbos. É muito simples, pessoal, basta tirar um bulbo daqui, olha só, e plantar em um novo vaso que vai se reproduzir facilmente. Como está na época da primavera, ela floresceu, pessoal, eu ainda não tinha visto a florzinha dela. Essa plantinha foi o que ganhei de uma amiga e ainda não tinha floredo. E eu vim mostrar para vocês a florzinha dela. E tem outra para sair aqui, olha só, eu não estava vendo, eu vi agora. Olha só como não é. Nasce um haste floral e nascem uns botõezinhos e depois abre as florzinhas dela. Muito delicada, muito fofa. E é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para muitas novidades que vem por aí aqui no canal Encanto das Flores. E também, pessoal, um detalhe, você cultiva ela a meia sombra. Ela não tolera o sol pleno, ela é uma planta de meia sombra. E você pode regar só quando o substrato estiver seco. Como elas são de bulbos, elas acumulam água em seus bulbos, tá certo, pessoal? Essa é uma ótima dica para você cultivar a grifinha. Eu acho que é assim que se pronuncia. Então, é isso, pessoal. Tenham um ótimo dia e fiquem todos com Deus.